E hoje você vai aprender coeficiente angular de uma reta, mais uma aula de geometria analítica para você, já marca aí. Então veja que existem três casos distintos para você encontrar o tal do coeficiente angular de uma reta. Isso mesmo, três casos. Como que você vai identificar qual caso que é? Vai depender do enunciado da questão. Então vamos falar primeiro do primeiro caso, que é quando conhecemos a direção da reta RS de qualquer reta aqui, tá? Eu coloquei R. Direção quer dizer inclinação. Olha aqui o que eu trouxe de desenho. Na inclinação, como ela está se comportando, essa reta está se comportando. Quando você tiver um, então, enunciado, em que o enunciado tem a representação gráfica, você simplesmente vai calcular quem é o M, gente, aqui, esse M é a representação para o coeficiente angular, uma generalização, sendo ele um número real, tá bom? Então representa-se por M. M vai ser igual à tangente do seu ângulo. Como assim diz a tangente? Então toda vez que no exercício tiver a representação gráfica da sua reta, pra você saber quem é o coeficiente angular, que é representado pela letra M, você vai simplesmente determinar quem é a tangente desse ângulo. Mas veja que esse ângulo é o ângulo formado entre o eixo X e a sua reta. Ó, eixo X e a reta. Não é qualquer lugar que eu posso pegar o ângulo aqui, por exemplo, é sempre entre o eixo X e a reta, tá bom? E aqui são os casos que podem acontecer. Então, primeiro, pode acontecer da sua reta ela ser paralela ao eixo X, então quer dizer que se ela está paralela ao eixo X, ela não está cruzando o eixo X. Logo, o ângulo, nesse caso, vai ser de zero. E se seu ângulo for zero, o seu coeficiente angular, que é o M, o resultado dele vai ser zero, porque a tangente de zero é zero, ok? Aqui no segundo, se a sua reta formar com o ângulo X um ângulo agudo, ó, ângulo agudo é a representação aqui, ó, tá escrito a representação pra você. Se acontecer isso, você vai saber que o seu coeficiente angular, que você vai calcular a tangente desse ângulo, o seu valor vai ser positivo, o coeficiente angular é positivo. Agora, se a sua reta formar um ângulo obtuso com o eixo X, o que que vai acontecer? Aí, o seu coeficiente angular, que é o M, ele é um valor negativo. E se acontecer da sua reta R ser perpendicular ao eixo X, quer dizer que o ângulo vai ser de 90 graus. Se acontecer isso, não existe o coeficiente angular, porque não existe a tangente de 90 graus. Marcou bem? Então, sempre se tiver a inclinação da reta ali, a representação gráfica, basta calcular a tangente daquele ângulo. Vamos fazer exercícios agora, colocando valores aqui nos ângulos pra você treinar. Vamos lá? Então, olha o enunciado. Determine o coeficiente angular da reta R nos seguintes casos. Ele só trouxe pra gente, em cada caso, a representação gráfica e deu a inclinação da reta em cada caso. Então, pra encontrar o coeficiente angular, nesse caso, basta calcular a tangente de cada ângulo. Então, aqui ó, coeficiente angular vai ser a tangente de 60 graus, nesse caso. Quem é a tangente de 60 graus? Então, você tem que dar uma lembradinha lá da tabelinha de ângulos notáveis. A tangente de 60 graus, ela vai ser igual a raiz quadrada de 3. Só isso. Raiz quadrada de 3 é o valor do nosso coeficiente angular. Ok. Nesse caso aqui, veja que o nosso ângulo é obtuso. Então, eu vou calcular aqui o coeficiente angular fazendo a tangente de 135 graus. Hoje, mas não tem a tangente de 135 graus na tabela de ângulos notáveis. Então, aqui, pra gente determinar esse valor, nós vamos circular lá pro círculo trigonométrico. A gente consegue encontrar o valor da tangente de 135. Podemos pensar assim, ó, no círculo trigonométrico, 135 graus tá no segundo quadrante, ok? Então, mais ou menos aqui, 135 graus. Pra eu descobrir o valor dessa tangente de 135 graus, eu preciso fazer o quê? Trazer ali no primeiro quadrante, que vai ser o de 45. Eu sei lá na tabelinha de ângulos notáveis qual é a tangente de 45, não sei. Então, quer dizer que a de 135 graus vai ter o mesmo valor. Calma que eu vou falar do sinal já. Então, quer dizer que a tangente de 135 graus é igual à tangente de 45, que é na tabelinha igual a 1. Ok. Eu sei que a de 45 é igual a 1. Só que eu tenho que analisar que a tangente aqui de 135 graus do segundo quadrante, ó, fazendo aqui, ela vem para baixo. Então, ela é negativa. Logo, o valor aqui vai ser menos 1. Lembra que eu falei na primeira parte que quando o seu ângulo fosse obtuso, o seu coeficiente, ó, também dá pra pensar por aí, ó. Seu coeficiente angular era negativo. Lembra lá? Agora, nesse caso, é 30 graus. Então, aqui eu vou fazer quanto é a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus tá fácil, que tem ela no nosso, na nossa tabelinha. Então, ela é raiz quadrada de 3 sobre 3. Tudo bem? Quando tiver a representação gráfica, é só fazer isso daí. Talvez o caso mais difícil ficou esse daqui, né, quando tem que pensar nos arcos côngros. Mas dá pra fazer também, porque é bem tranquilo, ok? Vamos para o segundo caso agora, gente. Quando nós conhecemos dois pontos dados. Agora, no segundo caso, quando conhecemos dois pontos distintos da reta. Então, eu tenho aqui um ponto A, que ele é formado pelas coordenadas xA e yA, e um ponto B, formado pelas coordenadas xB e yB. Lembre-se que daqui a pouco eu vou fazer aqui colocando com números. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu chego na fórmula, vamos falar assim, né? Você acabou de ver que o coeficiente angular, que é representado pela letra M, no primeiro caso, bastava eu olhar na representação gráfica e calcular qual era a tangente do ângulo que estava descrito lá, não é? Mas você não sabe que pra calcular a tangente, lembrando lá do triângulo retângulo, triângulo retângulo? Será que aqui eu consigo formar um triângulo retângulo? Você consegue observar? Para tudo aí. Você consegue observar a formação de um triângulo retângulo? Ó, veja bem. Se eu prolongar aqui, ó, eu consigo fazer um lado do triângulo, e se eu subir aqui, eu faço outro lado do triângulo. Pronto. Consegui fazer um triângulo retângulo. Daí a gente vai retomar lá aquela aula da tangente lá no triângulo retângulo. Lembre-se, então, que aqui eu formei um ponto C. Esse ponto C, ele tem coordenadas aqui igual ao XB. Então, o XB vai ser igual ao meu XC. E da mesma forma que aqui, a coordenada referente ao eixo Y vai ser o mesmo valor que seria do YA. Pronto. Muito bem. O que que você sabe da tangente? Ela é determinada pela razão entre o cateto... Ah, o ângulo, né, gente? Esqueci do ângulo. Aqui eu tenho o ângulo alfa, então eu transfiro ele para cá também, ó. O ângulo alfa. A tangente, ela é dada pelo cateto oposto, não é? E o cateto adjacente que está aqui, ó. Então, ó, vou só escrever para você lembrar. Tangente do ângulo alfa, ela é cateto oposto por cateto adjacente. Marcou isso daí? Lá do triângulo retângulo que a gente trabalha. Agora, vejam uma coisa, então, Giz, você está querendo relacionar, então, o triângulo retângulo lá da aula, das aulas anteriores, com o coeficiente angular aqui. Sim, gente. Por isso, a explicação, ninguém perguntou no primeiro caso para mim, por que que quando eu vou olhar para a representação gráfica, basta calcular a tangente do ângulo que eu encontro o coeficiente angular? É por conta da formação do triângulo retângulo aqui, gente. Por isso, porque daí forma, não é só porque forma, né? Mas porque formou o triângulo, aí eu olho, o ângulo de visão está aqui, lado frente dele é o cateto oposto, lado junto, cateto adjacente. Relação entre cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Pronto, está explicado por que, então, né? Continuando, então. Vou apagar aqui essa representação para a gente fazer outra coisa. Que, então, vai ser os valores referentes ao cateto oposto? Veja que o meu cateto oposto, ele é o quê? Ele é a variação do valor aqui do YB menos o valor que está aqui do YC. E o YC é a mesma coisa do YA. Então, tendo a variação aqui, eu sei o valor do cateto oposto. E eu posso colocar aqui, que seria o lugar do cateto oposto. YB menos YA. Ok. Para eu determinar o cateto adjacente, o que eu vou fazer? Eu também faço a variação aqui, ó. Eu pego esse valor que vai estar aqui, que é referente ao XB ou ao XC, já que eles são iguais. Então, eu vou colocar XB, XB menos o valor do XA. Então, se eu tivesse valores aqui, eu faria a diferença deles e eu encontraria que seria o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente vai ser a diferença entre XB e XA. Então, nós podemos concluir que para encontrar o coeficiente angular, quando eu tenho dois pontos dados, nesse caso, eu vou fazer, então, a variação de Y, que seria YB menos YA, pela variação de X, que seria XB menos XA. Ó, mais um caso para você anotar aí de como calcular o coeficiente angular. Agora, vamos fazer os exemplos colocando os números, porque até aqui eu quis mostrar para vocês como é que eu chegava na formulazinha para determinar. Vamos lá? Então, aqui eu já coloquei os números, como eu disse, ó. O ponto A, ele é formado pelas coordenadas 2 e 2, o ponto B, coordenadas 4 e 3. Você já consegue observar o triângulo que é formado ali? Dá para ver bem, né? Então, ó, tem um triângulo bem aqui, ó, um triângulo retângulo, ó. Ó o triângulo retângulo aqui. Aí, lembrando que se eu prolongasse essa reta que eu não prolonguei, ela iria cruzar com o eixo X, iria formar o ângulo. E esse ângulo eu posso trazê-lo para cá, ó. Cateto oposto, nossa, está minúsculo, para eu dar um zoom aí, ó. E aqui, cateto adjacente. Aí, você se lembra que nós falamos agora há pouco que o coeficiente angular poderia ser calculado pela tangente do ângulo alfa. Cateto oposto pelo cateto adjacente, que era determinado pela variação de Y e a variação de X. Lembra que nós fizemos? Então, aqui, para eu determinar quem é esse cateto oposto, pensando no exemplo lá anterior que eu fiz mostrando como chega, então, o que eu vou fazer? Ah, esse valor aqui é referente ao 3. Então, eu pego 3 ali, menos, menos quem? Menos esse valor aqui, que é o 2, ó, que é referente a esse ponto C que eu tenho aqui. Então, se eu fizer 3 menos 2, a diferença aqui dá de 1. 3 menos 2. Ok. Dividido pelo cateto adjacente, que também vai ser a variação desse ponto aqui, que é referente ao 4. Então, vai ser 4 menos, referente à abcissa do ponto A, que é 2, ó. 4 menos 2. Aí, eu vou fazer 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. E 4 menos 2 dá 2. Então, quer dizer que eu acabei de encontrar quem é o meu coeficiente angular, que é 1,5. Giz, pergunta. Toda vez eu preciso fazer o desenho aqui da representação, achar o triângulo para depois fazer? Não, gente. Faz direto. Esquece disso aqui. Já pode vir direto na variação. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui para vocês um outro exercício. Outro exercício não, eu vou colocar o mesmo aqui para você visualizar rapidamente, ó. E o ponto B, que é 4 e 3. Ó, faz de conta que não existe nada disso, eu apaguei tudo. Vamos lá. Isso aqui é o x de A e esse cara aqui é o x de B, ok? Esse aqui é o y de A e esse aqui é o y de B. Então, para eu calcular quem é o coeficiente angular, eu tenho que fazer variação de y pela variação de x. Não foi isso que eu expliquei, cheguei lá na tela anterior? Foi isso aqui que eu cheguei, que está aqui também, né? Mas vamos fazer direto o negócio. O que eu vou fazer? Variação de y. y de B, que é 3, ó. Vou até escrever, ó. y de B menos y de A, dividido por x de B, menos x de A. E reforça bastante. y de B, que é 3, menos o y de A, que é 2. Ó, o que eu escrevi aqui em cima? 3 menos 2. Dividido por x de B, que é 4, menos x de A, que é 2. Ó, o que eu escrevi aqui em cima? Exatamente, né, gente? 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. Então, o coeficiente angular vai ser de 1 meio. Tá vendo? Não precisa fazer nada disso aqui. Você já faz direto, não precisa nem escrever nem isso. Direto. Já pego o jeito de fazer, ok? Agora, nós vamos para o terceiro caso de como encontrar o coeficiente angular. Agora, no terceiro caso, quando conhecemos a equação geral da reta. Ax mais By mais C igual a zero. Tá, você se lembra que eu encontro a equação geral da reta fazendo determinante. Lembra da aula anterior que eu fiz, expliquei tudo pra vocês e cheguei nisso daqui exatamente. Aí, eu coloquei lá pra vocês. Já expliquei na outra aula, por isso não vou falar aqui de novo. Eu expliquei que eu chamei a diferença de YA menos YB de A. O XB menos o XA eu chamei de B. E tudo isso aqui eu chamei de coeficiente C. Então, aqui, esses em vermelho são coeficientes, tá bom? Então, também não sei se você percebeu, aqui ó, Ax mais By mais C igual a zero é a mesma dessa daqui, né? É que eu estou mostrando pra vocês o caminho pra chegar, tá bom? Então, a mesma coisa. Agora, você acabou de ver que pra encontrar o coeficiente angular, nós podemos fazer simplesmente a variação de Y pela variação de X. Você não acabou de ver isso daí na tela anterior? Muito bem. O que é a variação de Y? Fala pra mim. A variação de Y, como nós vimos agora, é YB menos YA, dividido por a variação de X, que é XB menos XA. Muito bem. Agora, você consegue observar alguma coisa aqui, aqui em cima? Dá uma olhada, analisa bem. Produção, dá pra ver alguma coisa ou não? A produção falou que sim, mas não respondeu o quê? Eu tô achando que tá tendo uma enrolaçãozinha na parte da produção aí. Gente, não sei se você consegue observar, mas aqui, ó, XB menos XA, ele refere-se aqui nessa equação da reta como sendo o coeficiente B, ó. XB menos XA, tá aqui então. Então, eu vou chamar esse XB menos o XA de coeficiente B, ok? Que é o coeficiente B da nossa equação geral da reta. Olha aí quanta coisa, mas uma coisa se relaciona com a outra, tá vendo? Isso que é o legal pra gente ir mostrando pra você como é que chega. Agora, YB menos YA, cadê? Aqui, ó. Eita! YA menos YB, tá o contrário, né? O YA primeiro, depois o YB. E aqui tá o YB menos YA. Então, pra consertar isso, eu vou pôr um sinal de menos aqui, evidenciando aquilo ali, porque se eu coloco menos YA, ó, vai ficar menos YA. Aí, menos aqui, ó, se eu colocasse um sinal de menos aqui, por exemplo. Menos YA, menos YA. Menos com menos vai dar mais, que seria o nosso YB. Então, se eu colocar um menos evidenciando, vai dar certo. E quem é que é esse YA menos esse YB? É o coeficiente A. Então, aqui eu coloco o coeficiente A. Ah, Gisma, então quer dizer que essa aqui é outra forma de descobrir? Sim, gente, quando você tiver lá no exercício, a equação geral da reta, geral, tá? Você simplesmente vai fazer menos o coeficiente A dividido pelo coeficiente B. Você acaba de encontrar o coeficiente angular da reta fazendo isso daqui, tá? Não precisa escrever tudo isso aqui na hora do seu exercício, não. Agora, então, vamos fazer um exercício, já colocando na equação geral da reta com um número, né? Que todo mundo gosta de fazer com um número, que fala que letra dá um pouco de trabalho. Então, vamos lá. Vou pegar a equação geral da reta como sendo 4X menos 6Y menos 5 igual a zero. Pronto, essa aqui é a equação geral da reta que eu trouxe agora. Determine pra mim, a partir dela, qual é o coeficiente angular. Então, o que você vai pensar? Coeficiente angular, eu sei que é o menos A dividido por B, ok? Porque eu já fiz toda a demonstração pra você. Então, vamos focar nisso aqui agora. E essa aqui é a equação geral da reta. Quando comparada essas duas aqui, né? Que seria a estrutura geral com a que eu dei pra você usar agora, você vai observar que o A é aquele cara que tá do lado do X, porque eu preciso do A aqui. Então, o A, ele vai ser pra gente esse 4, é o A, que é o coeficiente A. O cara, agora, vamos olhar aqui, né? O B, ele tá do lado do Y. Então, aqui, ó, quem tá do lado do Y é o menos 6. Então, como ele tá do lado do Y, ele vai ser o meu coeficiente B. E esse que sobrou aqui, que tá sem ninguém, ele é o C. Mas deixa pra lá que a gente não utiliza agora, né? Então, vai ser assim. Coeficiente angular vai ser o A, que ele é o 4, que eu acabei de identificar, dividido pelo B, que o B é menos 6, menos 6. Aqui, veja que menos com menos, quando eu tenho uma divisão, vai dar mais. E eu posso fazer uma simplificação do 4 com 6 por 2. Então, aqui vai ficar, o coeficiente angular vai ficar 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, ele vai ser igual a 2 terços. Pronto, só isso que a gente faz. Não precisa de nada disso daqui. Por que que eu fiz isso, então? Pra mostrar pra você como é que chega. Eu gosto de relacionar as coisas pra mostrar pra você. Bom, então fizemos os 3 casos aqui. Cada caso com o seu respectivo exercício pra você entender bem. E quando que você vai identificar qual dos casos utilizar? Olhando para o enunciado. Lembre-se que tem aquele só da representação gráfica. Tem aquele caso que você utiliza quando você tem 2 pontos distintos. E tem esse caso aqui que é quando você tem a equação geral da reta. Dependendo do enunciado, é o modo que você vai fazer. E também, você vai utilizar aqui pra olhar lá na equação reduzida também. Você vai lembrar disso aqui que eu falei. Menos A dividido por B, quando for a equação reduzida. Dá pra lembrar isso daqui também. E vai usar todo momento coeficiente angular de uma reta. Gente, marca bem essa aula. Anota os exemplos. Você pode fazer outros exercícios. E se precisar de um conteúdo aqui no canal, você pode digitar o nome do conteúdo. Giz com giz na frente pra você buscar aquela aula. Não encontrou a aula? Deixa nos comentários que eu mando o link pra você. E se eu não tiver a aula gravada, eu já deixo anotado que providencia a gravação, ok? Deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!